Um jovem de 21 anos morreu afogado no córrego Barnabé, no Parque Ecológico. Uma pessoa pediu ajuda, mas não deu tempo de salvar a vida da vítima. Um motoboy foi a 17ª vítima fatal por acidente de trânsito em Indaiatuba, em 2019. Ele chegou a passar alguns dias internado, mas não resistiu. Um homem de 58 anos foi preso por suspeita de que ele teria estuprado a enteada de 14 anos, que ainda por cima é especial. Um vendedor de 41 anos foi detido depois de esfaquear a esposa de 42. O crime aconteceu na Secap. Ela sobreviveu. Assalto impressionante no aeroporto de Viracopos. Milhões de reais foram roubados, com troca de tiros e inocentes feitos reféns. No final, todo o dinheiro foi recuperado, três bandidos foram mortos, dois seguranças particulares e um policial foram feridos sem gravidade e uma refém foi ferida e levada ao hospital. Teve alta duas semanas depois. A filha de 10 meses que ela tinha no colo, felizmente nada sofreu. Pelo menos 10 assaltantes teriam escapado. Mas três pessoas foram detidas por suspeita de terem participado da ação. O governador João Doria esteve em Indaiatuba participando do anúncio de investimentos da multinacional alemã SEW Eurodrive. A expectativa é de criação de 100 empregos. Centenas de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia vieram para Indaiatuba para passar um fim de semana espalhando solidariedade e cidadania por toda a cidade em uma série de ações. Teve até diversão para a criançada. O filme Eu Sou Brasileiro, rodado em Indaiatuba, com um elenco cheio de atores famosos e que passou nos cinemas em agosto, chegou em outubro à plataforma Now, da NET. O aluguel de 48 horas fica por R$ 14,90 no lançamento. Um desfile organizado pela Volac colocou na passarela diversas guerreiras da luta contra o câncer. Uma inspiração para homens e mulheres no outubro rosa. Outubro é o mês de conscientização do câncer de mama, mas também é mês das crianças. E elas se divertiram bastante, especialmente no dia 12, que é, oficialmente, o dia delas.